E aí pessoal, beleza? Bora reagir aqui a mais uma batalha, Batalha da Norte, Valhalla, se inscreva no canal do Batalha da Norte Então bora lá reagir né rapaziadinha? Lino, Devilzinha, AJ e WN, WM vs Levinsky, Maria Ravena e Lili rapaziadinha Bora lá reagir, vai deixando o like e se inscrevendo hein Olha que plateia linda, que noite bonita que eu tô nesse instante Olha que equipe linda, todo mundo trajado e elegante Olha essas mina não mandam uma rima, por isso cê vai, rala Ela no UW que elite mata, e nessa batalha vai pra Raul, rala Olha, então já siga entregando o flow, são quatro rimas pra eu te matar O WM acostuma com show, dessa forma eu vou assassinar Tô com meu time e você já moscou, por isso aqui é de coração Ao primeiro evento a gente era subestimado, hoje é a superação Eu vou chegando agora, você sabe que minha rima é bem vinda Cê olhou até só pra plateia, e cê falou o quanto que ela é linda Só que eu vim pra mandar a rima, e hoje você vai é tomar pé Com certeza a plateia é linda, depois da batalha sua cara tá feia Então vem no pique, fazendo desperdiço uma linha Eu vou te mostrando agora, porque que eu sou MC E é 10 de melhorzinha Então agora você se garante, pois você segura essa rinha Como que é que não tem rima, nesse quarteto é quatro rainha É quatro rainha, só que hoje elas que vão perder Cê falou sobre a cara que é minha, sobre isso nós vai debater Minha cara vai sair bem feia, mas ela vai ficar nessa terra Vai bem feia, cheia de cicatriz, mas gloriosa vitória de guerra Só que você falou sobre as valquírias e cê tá errado Entendo, conheço o nórdico, por isso que é um solo sagrado O quarteto é das valquírias, entende o que eu tô mandando Somos valquírias e nós decidimos, e de Valhalla eu tô te expulsando Falou truze no final, aqui cê falou nada Ela falou mais fita perante a rapaziada Aqui é quatro rainhas, irmãos eu tenho porte Mas desse lado a devil, é a bruta e a braba é forte Você é a puta, a braba é forte Por isso que agora eu digo de free Você é a puta, a braba é forte Eu sou uma puta, um de MC Você não entendeu minha parceira Por isso que agora se encerra Vai virar cicatriz que hoje eu sou tanque de guerra Não, 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 é tanque de guerra WM não tá à toa Elas falaram que é quatro rainhas Então vou pegar as quatro coroas Já que são quatro rainhas Eu vou rimando então não desmereço Aí a Jota traz a guilhotina Cortem-lhe as cabeças Cortem-lhe as cabeças Mas não essa aqui Seu freestyle cê esqueça Cê quer minha coroa? Busca lá na favela Ela não tá na cabeça Minha coroa, eu rimo por ela Oxe, do nada Ela veio com essa gíria Falando que o time dela é as quatro valquírias São as quatro valquírias E eu sou freestyleiro Parece o Crash Royale Ó a pancata do Mega Cavaleiro Seria da hora se você tivesse encaixado Quem fala foi a WM Por isso a coerência já tá errado Cê falou que pega a coroa Mas pra mim você é vacilão Pega a coroa e toca na cabeça Que você vai ver o cortão na sua mão Só rima clichê O tempo passa e essas mina tem que aprender Por isso que rimando agora aqui Cê não fluiu Aprende com a devilzinha A melhor mina do Brasil Vai tomar no cu Yeah, yeah, hi Devilzinha Chega aqui, devilzinha Chega aqui, devilzinha Você é a melhor do Brasil, meu mano Por isso que agora eu vou te dizer Melhor do Brasil do caralho No Rio de Janeiro eu tenho mais título que você Então vai se fuder Vai se fuder Não temos sem cabeça E no triplo que você Faz barulho, batalha da norte Enquanto isso Meus jurados em 3, 2, 1 5 votos para o trio do AJ Eles 1 a 0 Nada tá perdido Quem terminou começa E tudo que vai Aluado Joga as duas mãos pra cima, certo? Aí eu quero o público no fundão Joga a mão pro alto também no bagulho Quem não foi na de trio Tem que na de dupla, certo? Dois versos, quatro vezes Dois versos pra cada, certo? Quatro voltas de dois versos Joga a mão pra cima todo mundo no bagulho, certo? Duas voltas Duas voltas de dois versos Energia total, energia total Joga a mão pra cima aí, Aluado Aquele Agora o bagulho vai pegar Vé! Tô pique, sintoque, chilo, vagabundo, vagando, esse mundo, capeta da loja É o quê? A melhor do Brasil e melhor do que você, sempre vai ser assim, vocês gostam ou não gostam Vé! Vé! Mais forte! Vé! 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 Eu sou tipo atleta Vou te amassando Cê tá ligado Vem, vem, vem Não deixa a vibe cair não Vamo porra Vem, vem E mais de três Dois Vá! Vá! Por isso vem o teu pato Que eu faço Já que eu tô desperto Como que cê quer ganhar o Valhalla? Você nem tá sabendo o Contraversa Você tá vendo como é que é o time? Por isso a rima é bem-vinda Pegaram o que era forte E ficou mais forte ainda Aê, parceiro, meu mano, cê sabe que eu me destaco Você acha que é forte, na verdade cê é fraco Ano passado teve choro nessa revolta Eu vim fazer você engolir o choro de volta Hoje! Caralho! Não pode entender Acho que ela tá magoada com você Cê não foi na BD8 anos Infelizmente isso eu não posso Mas hoje cê tá aqui E esse Valhalla é nosso Magoado tá você Que vai perquer nesse palco E meu parceiro Se cê for chorar Cê manda áudio Pega a visão Que aqui cê nevalui O seu força não é nada Com o que nós juntos construi Olha só, acho que tá magoada Por isso mesmo que eu sou verdadeiro Eu tô achando que tá magoada Porque eu espanquei seu quarteto inteiro Só que você tá entendendo que agora Por isso que aqui é minha vez Essa é minha maior fã E essa é minha maior freguê Vem, 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 vem Eu sou sua maior fã Eu digo aqui na disciplina Até seria Se você mandasse uma rima Aldeia é o quê? Vai pra casa do carai Eu vou fazer você voltar pro saco do seu pai Ah, chique, eu vou entender Só fala de outros manos pra cê poder vencer Levins que eu tô batendo porque eu posso e porque eu quero A linha do Tchulala tá tomando 3 a 10 Vou, 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 vou Meu Deus do céu, meus jurados 3, 2, 1, 5 votos para Jota e Nino Eles 2 a 0, terceiro round na casa individual, certo? Mas aí eu vou rolar, nada tá perdido, certo? Porque é tudo o que vai Quero ver vocês voltarem com as duas mãos lá em cima, certo? 4, 2, 2, 2, tá bom, minha família? 4, 2, 2, 2, 2 Quem vai? Quem que vai? É o que? Tô escutando alguma coisa Definindo o confronto Maria versus WM Maria no direito de ataque WM no direito de resposta E vocês no direito de levantar as duas mãos pro alto E jogar a melhor energia possível, certo? Levanta a mão geral, levanta a mão geral Vem, 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 vem E vem, não vai, levanta a mão, vem Vai, levanta a mão Eu disse, vai levanta a mão Uou, 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 uou Assim, ó Eu amo o rap Eu faço o rap Eu quero ver matar esse cara na levada do bubano Eu amo o rap Eu faço o rap Eu quero ver matar essa mina na levada do bubano Do bubano e ven, 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 ven Mata ele, cara Isso é norte, cara Isso é norte, cara Brrrrou, brrrrou, brrrrou Boite abençoando, eu gosto assim Fazendo rap bom Com o Bebe que vive dentro de mim E tá tudo lindo Realmente ossos do ofício Uma noite sagrada merece um belo sacrifício E eu sacrifiquei pra tá aqui, sacrifiquei parte de mim pra poder fazer fim Por isso eu não importo, te manda rima boa, hoje eu vou sacrificar o coração de outra pessoa Meu coração você não toca, se toca, WM passa e a placa cê não anota De fato aqui vai ter a confrontarização, e você até falou que essa é sua situação Ela quer me matar pra eu ser oferenda, só que aqui eu já vou virar uma lenda Não sou oferenda, rima mais dos meus, eu não vou pro céu porque eu já tô entre os deuses Essas deusas andam na terra, são todas armadas preparadas para a guerra Eu falo em sacrifício, oferenda, entende que abaixo, mas hoje na mata eu vou deixar esse despacho Onde que ela vai deixar o despacho, minha rima eu acho, cê não entendeu que agora é o argumento Eu não sou despacho, minha rima eu faço, o que cê joga fora também serve de alimento De alimento pra baqueteira, se o assunto é rima cê não entende na matéria Cê não entendeu, eu faço isso no ato, acabo com a sua rima e com todos esses seus átomos Igual que é o átomo, o W pega e leva, por isso que eu vou rimando e eu venci a guerra Eu tô pelos átomos, a rima é supersônica, vou bater os átomos, eu sou uma bomba atômica Cê é uma bomba atômica com as rimas barata, achando que é bom, só que essa é a nata Você é a barata, eu acabo com essa vida, minha rima na sua frente chama de inseticida Não é inseticida, hoje cê vai se fuder, contra os insetos igual esse bebê Por isso que eu vou te explicar, o W não morreu, não vai ter salvação, mas vem com assassina Pau 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 Quem gostou desse round levanta a mão passa e faz barulho Meu jurados em 3, 1 Tudo vivo por enquanto, certo? 2 a 1, 2 a 1 Tá tudo vivo, certo? Mas eê, família, vai muito brilho pra esse round aí, mano Bom, eu tô achando vocês muito devagar, quem tá me escutando grita rap Quem tá me escutando gritar rap nacional Quem tá me escutando gritar tudo pelo arte Eu disse tudo pelo arte Levanta as duas mãos pro alto geral então De um lado deve o Zinha, do outro lado o Levinsky, certo? É, só lembrando que tá dois a um, hein? Tá dois a um Levanta as duas mãos todo mundo, família E vem, não vai, levanta a mão, vem Eu disse vai, levanta a mão, vem Eu disse vai, levanta a mão, vem Soldados do hip hop, quem tá pronto pro combate Grita tudo pela arte Tudo pela arte Mas a vitória é uma conquista, mas perder também faz parte Tudo pela arte Tudo pela arte E vem no voo, vem no voo, vem no voo Bata ele, caralho, bata ela, caralho Cê é noite, caralho Tudo pela arte, por isso que pela arte que eu sempre tô dando minha vida Foi a mesma arte que teve a capacidade de curar todas as minhas feridas Eu respeito sua caminhada, mas me desculpa, você é minha fã Pra cada valkyrie aqui nesse palco, eu sou o machado de Leviathan Eu trago referência e rimas, infelizmente você desanima Eu treinei pra um caralho pra tá aqui em cima e pisar na sua autoestima Eu treinei e tô treinando todos os dias Me desculpa, ri a ver Eu tô treinando, mas não é pra ser melhor Não é pra ser melhor que você É, mas você falou que era a melhor do Brasil Por isso que agora, mano, tá normal Que eu saiba a melhor do Brasil Tá sentada assistindo, ela ganhou um nacional Por isso que agora se situa Sabe que agora, nisso eu vou além Quantas aldeias cê tem? Fala na cara, quantas noites você tem? Essa aqui é a vida, onde é vilzinha Você fica aflita quando me enfrenta Fala que é foda, aqui na linha Mas contra a lei, me diz, cê não aguenta Quer meter o longo, as encabiz Então chega aqui agora e me diz Pra você falar que é melhor que eu Faça metade do que eu já fiz A Levinsky MC que só sabe da carteirada Mas no quesito rima, ela nunca arruma nada Fazer metade do que você fez, ô meu amigo Quando você pisar três vezes na morra do estadual Você fala comigo Ai, pelo amor de Deus, é meu parceiro Por isso que agora, mano, cê sabe que tá no quase Se for no estadual de São Paulo Cê não passa a primeira fase Mas sua cara é feia Hoje o rap é na veia Eu vou lá no estadual E cê não passa a primeira fase da aldeia Com todo respeito, eu quero muito barulho Não é muito barulho Peça a batalha E aí produção, tá ok? É isso mesmo? Tem mais uma, certo? Joga a mão pra cima, não deixa morrer não, vem? Foi um delírio, meu coletivo Ninguém viu nada Yeah, 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 yeah Toca a batalha, hein? E mais em três Três Dois Vai, vai Vai, vai Olha, viz que eu sou a dev E hoje te mando pra vala Ela sempre grita E hoje a dev eu te cala A minha band na sua mente É como uma bala Quando ela até perder Eu sou a rainha do tiralha Ai, caralho Então agora mano eu vou explicar Eu sou a rainha do tio Lala Eu falo porque eu posso falar Deu pra entender minha parceira Te bota aqui na secruda Você quer ganhar de mim? Começa a falar da sua bunda Já esperava essa rima que é clichê Vai, devil, bate em volta, caralho Cala sua boca ou sua vagabunda Você tá rimando mas não é boa Tá falando na minha vez, não entendo Por isso que eu retiro sua coroa Ela falou da minha bunda Rimando no R.A.P É que minha bunda rima bem melhor do que você Vai, velho, filho Ai, ai Que não chega aqui, ó, sua cachorra Eu vou falar pra tu Melhor você começar a rimar pelo seu cu Eu vou entender Eu mando esse foder Essa vagabunda tem mais respeito que você Caiu a casa, caiu a casa, mano Bate palma, minha família Barulho, 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 barulho E vai se desenhando um clima tenso Eu tô sentindo E aí, jurados? Tudo ok? Vamos lá Jurados em 3, 2, 1 Último round Tá tudo empatado Ai, quinto round tá na casa Tô de volta Quinto round tá na casa Quem que vem? A Jota de um lado Lino, 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 Lino O povo perde Lino vs Ravenna Levanta a mão pra cima, tio Quatro rimas pra cada no começo Aumenta, Lola Geral com a mão pra cima, assim, ó Baixinho, baixinho Mergueu que te, 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 Mer Vem! Vem! Tô paloando! Vem! Bate aí, cara! Isso é nóis, cara! Oh, 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 cac! Vem! Vem! 3, 2, 1 e lá Nós veio da mesma quebrada Só que hoje eu vou te amassar Até porque é do mesmo local Mas por lá o que cê faz é só envergonhar Ô meu parceiro, cê pega a visão Que é que hoje eu vim te ensinar Te dá um amasso pro cê aprender E honrar os indígenas do Jaraguá Tio, pega a visão que o bagulho é sinistro E você não compreende Porque a criança começou ontem Mas já acha que o que ele faz rende Parceiro, eu só vim explicar Que pra mim cê não passa de moleque Pega a visão que pertence a mim E a todas as minas do reino do rap Mas eu respeito você ou eu respeito ela Mas tá ligado meu parceiro que cê é sequela Por isso mesmo eu vou provando que hoje cê rala Por isso mesmo que eu te bato você vai pra vala Por isso pela cê apela você leva pala E na verdade eu te escondo no bando do pala Olha só que foda, então cê não me rela Porque hoje cê rala, olha essa porra Eu vim conquistar mal rala Tá entendendo como eu mato? Por isso meu parceiro pode pá Ela vem aqui falar Ai não sei o que, nós é do mesmo lugar Você não representa o Jaraguá Só que a questão é que eu já faço flow Só que a questão é que eu já faço show Fala o nome da minha quebrada pra todo lugar que eu vou Enquanto você abandonou Ah, eu não abandonei a quebrada Eu vim explicar É que o favelado não é obrigada A viver o resto da vida no mesmo lugar Tio, pega a visão E a minha filha que pode educar Cê tá se mordendo porque cê tá vendo Que as minas começam a ganhar Sim, começam a ganhar Mas eu também não moro no mesmo lugar A questão é falar do nome do lugar A questão é você não deixar eles esquecer A questão é chegar, quis que me fazer lembrar Essa aqui é a vida, eu moro no lugar Por isso minha parceira vai pra puta que pariu Sempre te lembro de onde você quer chegar Mas nunca esqueça de onde você saiu Eu nunca vou esquecer de onde eu saí Mas trago esperança e também o conteúdo Cê fala pra eu ir pra puta que me pariu Eu vou voltar pra lá, mas é que eu vou voltar com tudo Tio, pega a visão, meu parceiro Pra mim você é criança, é o bebê chorão Fala que faz imã, faz porra nenhuma Porque cê tá perdendo e usa o baixo calão Olha só que engraçado, ela falou de chorão Só que hoje eu vou mandar o verso do legado Ela fala de chorão Um cala a boca e gole o choro Vou virar esse jogo igualzinho tá no passado Ei Cê tá entendendo, minha parceira Por isso eu quero que cê se exploda Ela faz cara de revoltado Só porque os humilhados tão ganhando a porra toda Calma amor, eu vou casar seu fim Como eu tô fazendo cara de revoltada Você não compreende, cê não importa tanto assim Só pra cê entender, um bagulho louco Falo do jaraguá sem ter obrigação Porque o que eu vou falar mesmo é da minha família Mas também falo da quebrada, tá no coração Fala da quebrada, tá no coração Por isso eu vou te fancando, eu tô na missão Você não tá rimando nada, é pura frustração Se você passa, cê tem rimado assim Melhor cê chamar o Nicão Essa que é a fita, eu vou te matar Por isso minha parceira, hoje eu sou sequela Realmente a gente veio do mesmo lugar Mas só um vai pra segunda fase nessa favela Ah, bate palma Batalha da Norte E aí meus jurados, tudo pronto? Posso? 3, 2, 1 5 votos para Lino AJ, WM, Lini e Deguzinha Com a próxima fase Muito barulho Pelili, Ravena, Levinsky e Maria Foda Chave demais Só a segunda batalha da noite Rapaziadinha Rapaziadinha Batalha Muito foda, mano Muito foda mesmo Batalha histórica Lino rimou muito Devilzinha fez história Rimou muito também AJ, WM mandaram bem E Levinsky amassou também Mandou muito também Rimou muito É isso, rapaziadinha Deixa o like, se inscreva no canal Se inscreva no canal Batalha da Norte Esse evento incrível Batalha da Norte Valhalla É isso, tamo junto É nóis Falou